Olá audiência Bande Esportes, muito boa tarde, a partir de agora vamos juntos mostrando pra você a Superliga Italiana de Vôlei. Vôlei masculino da melhor qualidade, estamos aqui em mais uma rodada colocando frente a frente Verona e Latina. Time do Verona na nona posição do campeonato, Latina oitavo, os dois times brigando ali na zona intermediária de classificação, já aí com cinco jogos em busca de sua sexta partida. Algumas equipes já tem quatro jogos, vão pro quinto, outras com cinco vão pro sexto, enfim, esse é o campeonato italiano, a Superliga, né, passou a se chamar a partir de agora Superliga Italiana de Vôleibol. Alguns resultados já aconteceram, Modena venceu o Piatins a 3 a 0, o Molfetta venceu o Monza pelo placar de 3 a 2, mostramos ontem esse jogo aqui no Bande Esportes ao vivo. O Treia, antigo Matirata, bateu o Milano 3 a 0, o Trentino venceu o Ravena 3 a 0 e estão jogando também Tita de Castelo e Padova. Vamos às escalações, nesse instante o time branco do Latina está sendo anunciado, vem pra quadra aí com o Howard Dink, número 2, pela lista numérica, né, a ordem numérica. Sotili, camisa 5, é o levantador do time, número 11, Van der Voorde, central belga, número 13, Rossi, jogador italiano também central, Starovic, ele é sérvio, número 15, 18, Urnauti, número 18 Urnauti. E tem ainda o Maniá, o líbero do time. Aí o time do Latina, portanto, nesse instante está sendo apresentado o Verona, que vem pra quadra, time do técnico Andréa Gianni, com Cocchone, número 2, levantador. Temos ainda o Gasparini, meia dúzia, número 7, o belga, der Ro, temos o número 15, Sander, o número 17, Anzani. Ah, e tava esquecendo, o Ziegiel, austríaco, número 1, ele é central. Aí os jogadores, Pesarese, é o líbero do time, Pesarese, é o líbero, camisa 3. Os dois times, portanto, enquadram pra sua identificação de azul e amarelo, Verona, lá do direito do vídeo, torcedores presentes aí, Arena e Verona. Do lado esquerdo, o vôlei latina, top vôlei latina, jogando de branco. Nosso campeão olímpico, Marcelo Negrau, já posso, para mais uma grande transmissão aqui no Band Esportes. Olá, Marcelo, boa tarde. Boa tarde, Cacá, boa tarde, amigos assinantes do Band Esportes. Cacá, mais um grande jogo, assim como o de ontem, um jogo hoje bastante equilibrado. Você vê latina e Verona, duas equipes ali, entre oitavo e nono lugar, duas equipes buscando uma melhor colocação. Latina um pouco melhor, mas é lógico que entre o oitavo e décimo lugar é sempre um jogo muito equilibrado. Não vai ser diferente hoje, vale a gente lembrar o técnico Andréa Gianni, na equipe do Verona. Jogou durante muitos anos na seleção italiana. Tive o prazer de jogar contra várias vezes, foi um grande atleta. Agora, na função como treinador, tentando passar todos os seus ensinamentos aí pra essa garotada. Mas acredito que vai ser um grande jogo, de novo, muito bem disputado, Cacá. Bem, nós temos aqui a homenagem. Um minuto de silêncio ao uniforme do Líbero, do time do Latina, que é o Maniá. Eu confesso que eu não sei qual é o motivo desse um minuto de silêncio, mas nesse instante temos o respeito aí pelo passamento de alguém importante. Por esse motivo, estamos aguardando pro início do jogo. Muito bem. Vamos em frente. O primeiro saque vai ser do Sander. Número 15 do time do Verona vai começar a partida. Vamos então pro início do jogo. Sander vai tomar posição aí pra sacar. Gostou do modelito do Líbero, do time do Latina, Marcelo? Os jogadores, ultimamente, vêm inventando um monte, né? Cada jogador vem com uma tendência diferente aí. E é o seguinte, como o Líbero, ele pode ousar, já que o uniforme dele é diferente do resto do time, o Maniá resolveu vir com o uniforme camuflado, como se ele estivesse no meio da selva. Tentando se esconder, né? Aparecer como jogador surpresa. Jogador surpresa no primeiro lance, porque no segundo deixa de ser surpresa, né? Mais um saque do Sander, 1x0, sai na frente o Verona. Olha o levantamento na ponta, sobem dois no bloqueio. Maniá, levantou lá do outro lado. Bom, bloqueio triplo montado na saída de rede do time do Verona. Olha lá, a bola tocou, desviou, saiu. Primeiro ponto do Latina. Nesse comecinho de partida, primeiro sete pra você. Tá lá a subida do Van der Voort. Van der Voort é belga, tem dois metros e oito, é bastante alto. Tá aí saquendo o Sotili. Placar de um a um. Pegou o levantador. Ajeita a jogada, sobe na ponta. Grande explosão do Stalvik. Ponto do Stalvik, camisa 15 da equipe do Latina. Veja novamente, ele sobe pra furar o bloqueio na diagonal. Foi a solução que ele encontrou, Marcelo. Bateu muito bem por cima. Ele que é canhoto, é sempre muito difícil bloquear canhoto, cartão. Essa bola cai no chão, ponto pra equipe do Verona. Tudo igual, dois a dois. Comecinho de partida, o jogo vai ficando quente. Você acompanha no Bande Esportes a Superliga Italiana de vôlei. Vai tomando posição pra sacar Anzane. Camisa 17, Anzane. Saque na rede, ponto de graça pro time do Latina. Quem vai sacar agora é o Urnaut. Sacou lá no fundão. Partiu o levantamento do Goccioni. Colou com essa bola na pinta. Ponto pra equipe do Verona. É ponto aqui, ponto ali. Ponto cá, ponto lá. Olha como ele levantou. Partiu lá de trás da linha de três o Sander, né? Decolando. Veio na balada, mandou ver. Vem pro saque Gasparini. Sacou lá no fundo. Oh, grande saque! Quase que atingiu nosso colega câmera sentado no banquinho aqui. Que se pega na cabeça dele, ele vai pro chão, hein, Marcelo? Derruba. Volcaute. Vai ser uma bomba, hein, Cacá? Uma bomba. Você vê que explode no jogador, ele não tem nem reação. É assim que você sacava, Marcelo? Tinha que ser, né? Se quiser fazer um ponto ou assustar o adversário pra ver como que vai ser o ritmo do jogo, já tem que chegar sacando forte. Não desse jeito, né? É. Mas pelo menos passando a bola pro lado de lá. Agora acabou forçando, a bola pegou na rede, mas foi bem o Gasparini, fez um estrago danado. Vandervoort. Bem aí pra sacar. Vamos completando o primeiro rodízio das equipes. Já não teve jeito, né? Já quebrou a sequência. Placar justíssimo ali, apenas um ponto de vantagem. Diferença mínima. Veja como pega o corredor na subida da Gasparini. Mais um ponto pro time do Verona, vai tomando posição, derruba. Agora sim, consegue dois pontos seguidos o Verona. Bom saque do Verona. Vai pra mais um saque do Verona. Faz um tos alto, só que sacou curto. Foi pro levantamento, Sotili. Coloca essa bola, de novo, Sotili, na ponta. Pega no bloqueio, cai no chão. Tentou um peixinho, bola viva. Quatro toques. Aí foi pro último toque, já não valia mais nada. Mais um ponto pro time do Latina. Tá gostando desse comecinho de jogo, Marcelo? Jogo bem equilibrado, mas a gente já começa a ver um alto nível. Você vê os jogadores esforçando bastante o saque. Jogadores atentos. Nessa bola, o Gasparini chegando no peixinho. Levantando essa bola, mostrando que o jogo tá muito bom. Ambas as equipes bem atentas, Cacá. Apenas a manchetinha. Levantamento do Sotili. Colocou no meio. Boa subida do Zig. Ali o central do time do Verona pra fazer mais um ponto. Primeira bola toca no bloqueio. Depois... Rede na subida. Jogador da equipe do Verona. Starovic. Sacola no fundo. Cotione levantou. Girou bem aqui na ponta. Ótima jogada pro Sander. Mais um ponto pra equipe do Verona. Ponto do Sander. Olha só. Cotione levanta. E aí vem o Sander lá de trás. Pra bater forte na diagonal. Garantir mais um ponto pro time do Verona. Vai sacar Zingel. Ó o saque do Zingel. Ainda assim conseguiu pegar, hein? Zingel devolveu. O Sotili. Partiu aqui de trás. Starovic pegou no bloqueio. Mania. O Sotili levantou. Tentou no vazio. Mergulhou no peixinho pra salvar. Voltou lá atrás com o Sander. Tentou o corredor. Mas a bola saiu. Ponto do Latina. Ponto do Latina. O jogo tá ficando legal, hein, Marcelo? Tá dando um rally bom, né, Cacá? No começo do jogo. Principalmente a equipe do Verona. Tentando buscar essa colocação um pouco melhor. Dando gás. Jogando diante da sua torcida em casa. Nesse ginásio eu conheço bem. É um ginásio muito alto. Tem que tá treinando muito bem ali. Senão você chega a perder até certa referência da bola, Cacá. Mas a equipe de casa tá tentando mostrar o máximo de empenho possível. Isso aí vai demonstrar que o jogo vai ser bem equilibrado. Saque do Raun e Dink. Bola pelo meio. Não quis saber de cascar com o Anzani. Central de 2 metros e 3, Anzani. Veja novamente o que ele fez, você vê outra vez. Teve jeito pro Maniá. Sacou o levantador com o Cacione. Sotili. Bola na ponta. Foi pro corredor. O camisa 15. E Starovic de 2 metros e 7. Olha só como essa bola passa entre o bloqueio. E Antena cai no fundo. Ainda mergulhou pra tentar pegar Pesaresi, que é o líbero do time do Verona. E aí vai sacar o Rossi, completando o rodízio do time do Latina. Primeiro rodízio, né? 9 e 8. Bola aqui na ponta. Pega no bloqueio. Mergulhou de peixinho. Essa é a última bola. Tem que ser no balãozinho com o Pesaresi. Sotili. Na ponta. Explode no bloqueio. Vai saindo. Mais um ponto pro time do Latina, hein? O Latina comemora aqui. Aproveitando essa chance do contra-ataque. Cacá, muito bem. O jogador atacando pro fundo. Explorando esse bloqueio. Muito bem o Latina nesse começo de sede. Explode no bloqueio. Voltou ali. Na largadinha na ponta, hein? Essa bola volta no cheque. Ele assina e manda ver. Tem um tapão aqui no fundo. E agora o Sander completa também. O primeiro rodízio do time do Verona. Gonsac, grande mergulho. Ele ia maniar. Forou o bloqueio, mas foi buscar o Cotione. Partiu o levantamento do Sander. Bate no bloqueio. Voltou pra maniar. Sotili de costas. Essa bola foi empurrada lá pro fundo. Partiu o levantamento na ponta. Tentou a jogada. Subiu aqui. Voltou pro Sotili. Faz o levantamento na ponta. Pega a diagonal. Grande defesa do Cotione. Acabou voltando pelo meio com o Sotili. Novo levantamento. Tem o rali. Opa, opa, opa. Segundo o árbitro. Segundo o árbitro. Tá apontando o que, Marcelo? Não deu pra entender. Alguém pisou na linha, será? Ele tá apontando ali pra baixo. Como se alguém tivesse pisado na linha. Alguém tivesse pisado na linha. Vamos ver o que ele tá mostrando ali. O treinador Blanguini parece ser bem jovem, né, Marcelo? Parece, parece. É uma coisa até que boa. A gente vê técnicos jovens. Isso mostra que os italianos estão investindo também nesse lado aí. Mesmo o André Adiane tem a minha idade também, 42. Mostrando que já é o processo de renovação, né, cara? Ah, ele tá mostrando justamente o Líbero que entrou de toque na área da linha dos 3 metros. E o Líbero na linha dos 3 metros. Dentro da linha dos 3 metros ele não pode pegar de toque. 11 a 10. É que é tão raro de alguém marcar essa... É muito difícil. Essa irregularidade, né? Agora, Cacá, aqui os nossos amigos que estão principalmente me acompanhando pelo Instagram. O Carlos Pinso tá dizendo que a nossa transmissão tá muito boa. Obrigado, né? Obrigado. E ele quer que você diga aí a nacionalidade dos jogadores. Ah, sim. A medida do possível vamos dizendo, sim. Fique tranquilo. Tá aqui o sacudinho. O Sotili levantou. Parte da linha de 3. Apenas o levantamento do Coccione. Essa bola explodiu no bloqueio. Acabou saindo mais um ponto. E agora vamos chegando ao tempo técnico, né? Veja como ele levanta ali no meio da rede. E o Rally volta pro levantamento do Coccione. Coloca essa bola na ponta e sobe o camisa 7. O Derru. Derru é belga. Jogador de 2 metros e 2. Não é a posição no campo de defesa que contará. Mas é, se é o 1, que é o 5, é o 6. A posição do corpo. Prendete posizione fuori dal muro, alla diagonale più stretta, alla diagonale più lunga, in parallela, quello che abbiamo detto, ma in piedi, pronti per correre, ok? Perché ci sono palloni difendibili stando in piedi, ok? Non prenderanno molte murate, non perché sbagliamo qualcosa muro. Perché cercano variazioni quando sono chiusi dal muro. Tutti e due. Dobbiamo recuperare con la difesa, ok? Oh, un'altra cosa. E due schiacciatori con la battuta, soprattutto Derru, ma anche Sander, è più importante aspettare se la balla che cade avanti, ok? Che non decida la balla in mezzo. Oh! Oh! Entendi, è questa attenzione che lui sta pedendo. Questa balla va caendo, ma non caiu non, viene per a dividida. Quem è che leva? Derru levantò, jogò na ponta, due sobe no blocchio, ponto, 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 pro time do Latina. Décimo segundo ponto pro Latina, jogo empatado novamente, 12 a 12. Veja, de novo ali, o que lì fez, c'è ver outra vez. Levantamento na medida pro camisa meia dúzia Gasparini. O Gasparini, Mitia Gasparini, apesar do sobrenome, ele é esloveno. Ítalo, esloveno. Agora vai sacar o Urnauti. Urnauti também é esloveno. Acho que dessa forma a gente responde, né? Alguns assinantes que querem saber aí a nacionalidade. Parte do levantamento, Sotili apenas envolveu. Volta do contra-ataque, Cotione levantou na ponta, tentou ali pro esloveno, voltou pro Sotili. Maniá. Abriu uma ponta, três, sobe no bloqueio. Bloqueio triplo, funcionou o muro. Ponto pro time do Verona, mais um. Décimo terceiro ponto, Maniá pede calma, hein? Jogador camuflado. Vou ter certeza que essa moda vai pegar, né? Camuflagem do Líbero. Mais um pontinho, hein? Vamos ver novamente, ó. O saque vem ali no fundo, entrou de rosca e o Urnauti, número 17, não pegou. Continua sacando o Gasparini. Vai fazendo um estrago danado ali na posição de sacador. Se a bola vai caindo, mais um ponto pro Latino, hein? Décimo terceiro ponto, 14 e 13. 14 e 13. Levantamento aqui na ponta. Que estiligada do Derru, hein? Do Belga Derru. Que palada, Marcelo Negão. Uma excelente combinação. Você vê que o central salta. O central do lado oposto salta com ele, deixando apenas o bloqueio simples. O Derru não perdoou. Chegou sentando o braço. Tomando posição, Derru. Bola levantada aqui na ponta, pega no bloqueio. Bola acabou saindo espirrada. Ponto pro time do Latina. E aí já me vem na cabeça, Marcelo Negão, um jogo que transmitimos ontem. Foi ponto a ponto, ponto a ponto, ponto a ponto em 5 sets. Pra ver o tempo que demorou. Você vê, né, Kaka, são dois times, os de ontem, que estão juntos na classificação. Então, mais ou menos, isso equivale à qualidade técnica. A mesma coisa em relação a esses dois times. Também estão juntos na classificação geral. Por isso que o jogo sai muito parelho. A gente teria uma diferença, de repente, do primeiro da classificação, que por um acaso é a equipe de moda, né, do nosso Bruninho. De repente, pegando o oitavo, Verona, o nono Verona, no caso, ou mesmo o latino, a gente vai sentir um pouco de diferença do nível técnico. Essa bola no corredor, ponto, valeu ponto. Ele foi para o corredor e se deu muito bem, ponto do Latina. Veja novamente por outro ângulo. Lá no fundo, Marcelo. A coruja, né, onde não tem defesa essa daí. Tira, né! A corredor e se deu muito mais parede. A corredor e se deu muito mais parede. Tira, né, onde tem pret aorterCA? Bola na ponta O jogo vai ficando bom nessa reta final de sete Vai tomando posição para sacar a Cochione Tem 34 anos, 1,88m Não é dos mais altos, mas é levantador, então tudo bem 17,16 Vai essa bola lá para o fundo Mais um ponto para a equipe do Verona Porque a bola saiu Essa bola saiu E o André Adiani também é um técnico jovem Os dois técnicos são muito jovens Ontem a gente até comentava a quantidade de argentinos Dirigindo os principais times italianos Vai no balãozinho Tentou forçar a passagem ali O Gasparini Ele tentou encobrir o bloqueio triplo montado Que subiu Eu não sei Será que daria certo se essa bola passasse, Marcelo? Eu acho que daria Porque está todo mundo Mais no fundo A não ser o Libro ali Que a gente viu se mexendo Estava mais esperto Mas era uma boa tentativa Acho que a bola morreu na mão dele Não encaixou direito Por isso que ela acertou o meio da rede Tinha que ter dado um pouquinho mais de força Nessa mão aí Ou aquilo que eu fazia a vida inteira Senta o braço Não interessa onde a bola vem, Cacá Não tem erro Fecha os olhos e baixa o braço E já sai para comemorar o ponto Você viu ali que o Taíbe Ele entrou só para sacar Já vai ter que sair, né? Porque não deu certo a jogada ali Na sequência de ataque Ponto para o time do Verona Vai sacar O americano Sander Taylor Sander Camisa 15 Jogador de 1,95 Mas antes do saque Vem aí o tempo pedido pelo Jean-Lorenzo Blinghini Você vai vendo algumas boas jogadas O Verona cresceu no jogo A diferença não é muito grande não Mas suficiente para o Blinghini Resolver acertar o time, né Marcelo? É, o jogo ainda está muito parelho A gente vê aí o alto nível Jogadores forçando o saque o tempo inteiro Saindo jogadas com centrais Que é uma coisa muito boa Onde os dois levantadores estão tentando Buscar a atenção do seu central adversário Para justamente depois Começar a soltar essas bolas Nas pontas Para daí sim liberar o atacante Então a gente está vendo aí Um voleibol hoje de alto nível, viu Cacá? Pois é, como vimos ontem também Tem um jogo longo Partiu o levantamento Essa bola pega ali no bloqueio Outra tentativa Vem na diagonal Dois subiram Maniá Sotili Foi para a ponta Fintou o bloqueio Botou no chão Não quis nem saber O ponteiro do time do Latina Veja novamente Ele se ajeita ali Cabeça 17 O Urnaut Urnaut Ou Urnaut Como queira Eu não sei Nunca parei para pensar em pronúncia De nome Esloveno Pela sua experiência Marcelo Negão Eu falo Urnaut ou Urno? Urnaut Urnaut Você que entende tudo de Esloveno Acho que é Urnaut Vem para o saco de Sotili Daniele e Sotili Sacou lá no fundão Essa bola volta de graça Para o time do Latina Sotili Subiu Diagonal Perfeita Ponto 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 Para o time do Latina Passa a frente no placar Olha fazer a tempo O Latina sempre atrás do placar Agora passa a frente Um pontinho 20 a 19 Num momento mais importante do set Aquele momento do fechamento do set Reta final Imediatamente o André Adiane Para o jogo perde tempo Tem que parar Tem que parar Porque a equipe do Latina começou a crescer Não desacelerou nesse final de set Teve um ponto de saque Em seguida esse contra-ataque Onde o jogador colocou na linha dos 3 metros Um ataque como esse Levanta muito a moral da equipe Latina jogando fora de casa Isso faz com que a equipe do Verona se assuste A torcida comece a se calar E a equipe do Latina começa a crescer Então realmente parou na hora certa O Diani Para tentar acertar a casa Acertar o time Voltar a se concentrar de novo Porque nesse primeiro set A equipe do Verona está um pouco melhor Cacá Enquanto isso você vai vendo alguns bons momentos Dessa partida Vem para a bola Sotili Sete sacando o levantador É um dos jogadores mais baixos em quadra Somando os dois times aqui Maniá pegou Sotili levantou na ponta Urnauti Disparou em cima do bloqueio Ponto para a equipe do Latina A bola triscou no bloqueio Acabou saindo O ponto para o Latina Mais um Abre dois de vantagem Agora olha como o Maniá escorregou Sotili consertou E o Urnauti bateu Está dando sorte o levantador Na posição de sacador Bom saque lá no fundão 21-19 Dois de vantagem Olha só essa bola saiu Terceiro Quarto ponto seguido Abre três de vantagem Agora vai pedir o tempo André Giane Último tempo para ele pedir Vai por tudo ou nada Marcelo Negrão É empacou o time nessa posição E por incrível que pareça É a posição onde a equipe do Verona Se encontra com o seu oposto Na posição de oposto O seu central O seu melhor ponteiro em quadro O levantador no fundo de quadro Ou seja, os três melhores atacantes jogando E entrou em, vamos dizer assim Em crise Não consegue essa rotação Terceiro ponto seguido Equipe do Verona Dá para a equipe do Latina Você acompanha a Superliga Italiana de vôleibol aqui no Bande Esportes Sotili mais um saque Bola dentro Bola boa Entra direto e reta o saque do Sotili Quinto ponto seguido com o Sotili na posição de sacador Marcelo É um saquezinho, aquele Folha seca, né? A bola vem Você está achando que ela vai chegar na sua mão E ela cai de repente Mas é uma posição que realmente está em crise O equipe do Verona Um estrago danado O Sotili está fazendo ali Agora apareceu um tapinha na bola do Derrou Para quebrar a sequência Alguém precisava quebrar a sequência do Sotili Outro que o Verona empacou Como disse o Marcelo Negrão O Sotili foi fazendo a festa ali Ponto seguido Entrou para saca Belei Ele é italiano, tem 26 anos, 12 metros e 2 Aí vem o Belei Giacomo Belei Dos alto lá no fundão Pegou o Maniá Sotili Levantou para o Urnaldi Subiu na ponta Tem contra-ataque Parte o levantamento do White Dois toques Dois toques Horrível Entrou agora o Adam White Australiano de 22 anos Para fazer essa lambança Tocou errado A bola passou para o lado de lá Da quadra Podia ter caprichado um pouquinho melhor Na minha opinião Dá um toquezinho de leve ali No fundo do meio Que tinha um jogador atacando Não precisava exagerar Levantando essa bola lá na outra ponta O Taylor Sander Vai para o banco O Latina tem direito Ao primeiro set point Na partida O Urnaldi sacou 24-20 21º ponto Para a equipe do Verona 24-21 Bola no meio da rede Seagull Australiano Australiano de 2 metros e cento Subiu ali Para colocar no chão Saiu para o saque Gasparini Sotiri Sotiri reclama ali Com o segundo árbitro Mas está tudo bem Não, está tudo bem não Tem algum problema No rodízio No rodízio Desvolvendo o Gasparini 24-21 24-21 Sotiri Levantou na ponta Pode ser o último ponto Ainda não Ainda não foi não Aparece bem o bloqueio Com o Ziggel Subindo O Ziggel Starovic com esse topete Sinistro Só falta perguntar Para o Marcelo Negrão Se esse topete Não atrapalha O momento Não, não atrapalha não Agora o bloqueio Fui muito bem armado Muito bem armado O Derô Fez um posicionamento Deixando totalmente O corredor Parando quase que No meio da quadra Esperando A junção do jogador central Equipe do Verona Onde bloqueou Completamente essa diagonal Do jogador de Latina Não tinha por onde Passar essa bola Bom, o técnico Blengini Vendo que o Latina Estava em vantagem Depois Dessa sequência De sete points Estava vendo o Verona Crescer no jogo Resolveu parar a partida Para tentar esfriar E reorganizar o time Brussac Gasparini Vem aí o Ítalo E os novembro Gasparini Maniar esperando A chegada da bola Ali na recepção 24-22 Sacou para fora Deu certo A paradinha do A paradinha do Blengini Está finalizado O primeiro set Com 25-22 E aproveitou Essa oportunidade Muito bem Já já a gente vai aproveitar Para mandar alguns alôs Alguns abraços Daqueles que nos Acompanham Pelo mundo Pelo mundo afora Você pode participar Da transmissão Mas sua mensagem Inclusive Vamos entupir O telefone celular Do Marcelo Negrão No Instagram Qual que é o seu endereço Aí Marcelo Arroba Marcelo Negrão Vôlei O pessoal fica mandando A pergunta aqui É legal o pessoal Participando Inclusive A Luísa da Paz Falou que gosta De assistir os jogos Narrados por você Carlos Fernando Colocou tudo Direitinho aqui E gosta de ouvir os comentários Dizendo que a nossa transmissão Está dando show aqui Ela sempre assiste E está sempre gravando Quando ela não consegue ver Está sempre gravando Para ver os jogos Durante a semana É a Luísa né? Luísa isso Luísa da Paz Beijão Salvador Salvador Bahia Sotero Politano Beijão Luísa Muito obrigado Obrigado mesmo Continue ligado aqui Sempre um prazer Tê-la conosco Dessa linda cidade né É o estado que eu mais gosto O estado da Bahia Eu só acho que meio Baiano viu Marcelo Você já mora na praia né Cacau É e morei na Bahia Três anos Quer dizer Eu adotei o estado E eu adoro realmente A Bahia Um outro mundo Um outro planeta Bom vamos aqui Para o início então Desse segundo set Está aí o Van der Voort Caliza onze Van der Voort Belga Central de dois metros E oito Do time do Latina Olha como sobe Para grampear a bola No alto O Taylor Sander Dois um é o placar Sotile levantou Colocou na ponta Tentou o Urnaut Encontrou o muro Pela frente Com dois jogadores Fechando ali A entrada De rede Ponto para a equipe Do Latina Veja novamente O Urnaut Vem para baixar a bola Está marcado o ponto Vai tomar a posição Estão ouvidos Dois a dois no placar Grande bola Grande bola Ponto para o Verona Desculpa ali Eu estava trocando os times Aqui porque eu não mudei Entre um sete e oito A gente costuma inverter Os papeizinhos Para não confundir São alguns truques Que a gente usa Para a identificação Dos jogadores Eu não tinha invertido Então vai tomando posição Sander E aí o treinador O Bleguini Três, dois Sotile Para explodir Em cima do bloqueio Está no Ritz O topo é tudo Olha lá Vai sacar De graça o ponto Para o Verona 4-3 Primeiro set Que a menção Foi o Latina 25-22 Agora vai sacar Anzani Simone Anzani Italiano de 2 metros E 3 Pusco lá no fundão Em cima do Arnault Bola vem pelo meio Van der Voort Com 2 metros E 8 Sobe ali Bota no chão Ponto para a equipe Do Latina Veja novamente Só tinha um jogador Na camisão Zeigel Subindo para bloquear Zeigel tem 2 metros e 7 Saque no fundão Entrou direto A recepção do Sander Sai muito complicada O que que acontece Se tivesse com a boca aberta Engolia essa bola Hein Marcelo Essa bola Ele tentou No golpe de vista Achou que de repente A bola ia fora Melhor Ele errou mesmo Ele tentou receber E recepcionou errado Parece eu Jogando vôlei de praia 5-4 É Tinha que passar Por trás da antena Tinha que passar Por trás Exato Vem o ponto de graça Para o time do Latina Marcelo Negrão Eu jamais Pudia imaginar Uma coisa Que um passarinho Me contou hoje Que o senhor Está vestindo colã Para entrevistar Algumas pessoas Alguns atletas olímpicos Isso é o programa Uma parte Um quadro No programa Do Band Esporte Clube Na Band Aberta Onde O programa Chama Somos Ouro E nesse quadro A ideia É entrevistar O atleta O atleta Olímpico E depois de entrevistar O atleta Lógico Bater um papo Descontraído Sou eu fazendo A modalidade Então já teve Algumas modalidades Que eu tive que Passar por isso Por esse rapido Colocar o colã De colocar a roupa Da esgrima Esgrima Vamos lá Esgrima Esgrima Já foi o luta Grego-romana Já foi Handball Hoje Acabou de passar O tênis de mesa Aí foi mais tranquilo Bermuda e camisa Normal Tranquilo E amanhã Eu estarei Entrevistando O Diego Hipólito Então imagina Vou ter que usar Um colãzinho Também Mas eu encaro Na boa Tem que ser Tem que vestir Ali E passar Por tudo Que o atleta Passa Para sentir Realmente Como é A dificuldade Do esporte Agora vou te Falar uma coisa Esse negócio De dizer Que atleta Consegue fazer Porque foi atleta Tudo e Qualquer modalidade Está muito enganado Cada um na sua Não dá Para um jogador Ou um atleta Só porque foi atleta Fazer a modalidade Do outro Porque não Não tem a mínima condição Cada um na sua mesmo Tem Os treinamentos Tem o jeito Fiz o arremesso De lançamento De disco também Difícil Mas muito difícil Ou seja Cada atleta na sua Desde pequenininho Você treinando Para chegar na melhor performance No movimento correto Não é porque foi atleta Que vai conseguir fazer bem Executar bem Outra modalidade não Bola aqui na ponta Encontrou dois Do bloqueio Vai caindo ponto Ponto para a equipe do Latina Então atenção Em você Prepare-se para assistir Brevemente Marcelo Negrão Entrevistando Diego Hipólito Vestindo colar Cuidado para não fazer Eu ia falar O Saltito Carpado Não Para não fazer O Eu estou só Imaginando Como é que eu vou treinar Junto com ele Para tentar abrir a perna Pois é Eu só estou imaginando Como é que eu vou fazer isso A única coisa que eu sei fazer É uma estrela Muito mal dada E uma cambalhota Ah mas vamos ver em breve Marcelo Negrão É divertido Estou me divertindo bastante E que o Diego Hipólito Finalmente consiga acertar Um grande salto Nos Jogos Olímpicos do Rio Leve essa esperança Essa torcida para ele Na entrevista de amanhã Viu Marcelo Ele que vem bem Ele acabou de ser campeão mundial Está em uma crescente muito grande Está em uma preparação muito boa Para essa próxima Olimpíada E eu acredito que A Olimpíada sendo aqui Ele vai estar mais tranquilo Vai estar mais concentrado Vai ter o apoio positivo Energia positiva Que vai ser gerada Durante o ginásio Na competição Acredito que ele vai se dar bem sim Olha Primeiro uso do videocheck Para mostrar que a bola Realmente foi boa Bola dentro Pegando em cima da linha Tirando todas as dúvidas Vai tomar posição Para sacar a Belay Faz um tos bastante alto Encontrou a rede pela frente Nono ponto para a equipe do Latina 9 a 5 Abrindo 4 pontos de vantagem Howard Dink Faz ali A orientação para o Starovic Que vai sacar Apenas apontando A posição de saque 9 a 5 Essa bola passa de graça Sotili Levantou Tentou na ponta Abriu aqui Para o Howard Dink Mais um ponto Para a equipe do Latina 10 a 5 A maior diferença no jogo A maior diferença O Latina vai abrindo Uma boa diferença Para cima do Verona Marcelo A equipe de Latina Totalmente concentrada Você vê desde os fundamentos Do saque Saque forçado Na direção certa Aproveitando esses contra-ataques Com largadas E ataques Para o fundo de quadra Latina vem fazendo Um excelente jogo Pegou na orelha da bola Voltou de graça Maniá Abriu na ponta 3 subindo no bloqueio Ponto para a equipe do Latina Pronto para a equipe do Latina Olha lá Veja novamente Como sobe O camisa 15 O Starovitz Com seu indefectível Topete A marcação do bloqueio Desse rapaz Deve ser o seguinte Marca onde Topete dele Estiver apontando Que vai o ataque Para alguns É o nariz No caso dele É o topete Ele conseguiu Mais um ex Olha Colocou na furtina Lá no fundo Se fosse no tênis Seria o chamado Winner Winner points Consolgamos Questa situazione Questa situazione Ah Giochiamo di squadra Giochiamo di squadra E ci diamo una mano Allora Cosa perdiamo Cambio palla Poi c'è la fase breve Non cadono i pallonetti Non cadono i pallonetti Usiamo Andiamo giù i pallonetti Non cadono i Altra cosa Palazza E tempo duro Usiamo Andando alto Andiamo di là Salto Chevalo di là Usiamo la defesa Andiamo Faccio C'è problema É Muito bem Muito elegante O treinador jovem O treinador André Adiane Mas Na verdade Ele não tá nem um pouco Satisfeito com o rendimento Do time Marcelo A primeira coisa Que ele tá pedindo É que quando o jogo Começa a distanciar Cada jogador Vira pro seu lado E esquece do seu companheiro Então a primeira coisa É o jogo de squadra Como ele falou Ou seja Todo mundo ali Tentando se ajudar Vamos dar uma mão É Ajudar o próximo É A outra coisa Que ele falou tecnicamente É justamente A largadinha Pra não cair mais A largadinha Mesmo porque Ele disse que A defesa Tem funcionado muito bem O bloqueio Ele quer que seja Um bloqueio Que invada um pouco mais O bloqueio Tá muito defensivo 12 e 15 Essa bola Acabou saindo Mais um ponto Pra equipe do Latina Vai colecionando pontos Um atrás do outro Envolvendo o Verona Que não consegue Melhorar o rendimento Com essas e outras Starovic Vai tomando posição Pra mais um site E agora Começa aquela Esculhambação Que a gente conhece O time não vai funcionando Vai tentando Colocar uma peça Que se encaixe É Entrou de novo Aquele australiano Adam White Que na primeira participação Dele no set inicial Deu um passe Ali de Cinco dedos Essa bola saiu Mais uma vez Tá completamente perdido Em quadro O time do Verona E por incrível Porque não tá encontrando O levantador O levantador não sabe Pra quem levantar Todo mundo Pra quem ele tá jogando Tá errando Não tá sendo Uma posição Muito fácil Essa daí Que se encontra A equipe do Moda Moda não Desculpa A equipe de Verona Rapaz Eu pensei que aquela imagem Fosse ao vivo Não Aí eu falo De novo De novo Agora sim Agora estamos ao vivo Saque lá no fundo 14 e 5 Olha a diferença Agora sim Agora sim Foi pra diagonal E essa bola entrou Pra quebrar a sequência Sequência quase que Interminável De pontos ali na Ritz Ali no perdão No saque Do Starovic Vem pro saque Teru Sacou o Belga E de Décimo quinto Ponto pra equipe Do Latina Placar de 15 e 6 Vai tomando posição Howard Inc Essa bola cai Ponto pra equipe Do Latina Um bloqueio simples Tinha tudo pra colocar Essa bola no chão É uma bola que Moral da equipe Vai lá embaixo Essa bola cai aqui na ponta Tentou pegar o bloqueio Vai caindo Não caiu não Voltou de graça Maniaco Colocou na ponta Ajeitou a jogada Dois subiram no bloqueio O jogo tá paralisado Toque na rede Impressionante A equipe do Verona Parou Parou completamente Não tá mais passando No bloqueio Seja ele simples Ou duplo Parece que os jogadores Já tão meio que desanimando As vezes acontece Se acontece alguma novidade Não eram 11 pontos Agora 10 de vantagem Consegue pelo menos Colocar uma bola ali Você vai revendo O levantamento Bola passa Na ponta Pega a diagonal Mas a diferença Por exemplo Um ataque com bloqueio O que o Gianni falou É para o Saki E para o Saki O time do Verona Levantamento ali na pinta Soltou a bomba O topete é a alça de mira Apontou para a diagonal Ele vai soltar o braço Na diagonal É, Sotili agora tentou Um saque mais curto E a bola não passou Placar de 20 a 11 Vai sacar o White Sacou espalmando 20 e 11 Colocou no meio Salvou Legal, hein Ajudando com a mão ali Maniá Sotili Colocou Passando Na boa jogada Subiu o bloqueio Para comemorar o ponto Marcelo Eu acho que houve O toque na rede Na descida do bloqueio O Anzani O jogador central Ele tocou na rede A não ser que Seja marcado Acho que a maior bitagem Não marcou não Acho que marcou Vida e check É, tem reclamação Vamos ver se a arbitragem Vai usar o sistema Não Não vai usar nada Nesse momento O técnico Blangini Resolve pedir tempo Porque está vendo o Verona Crescer Estou vendo aquele pavilhão Lá no alto Marcelo Com a foto dos jogadores Do Verona Ficam ali A disposição do público Isso acho que Para o jogador É bem bacana Você chegar ali No ginásio Olhar para cima Está sempre moral Os times italianos Eles procuram Dar muita moral Para o seu jogador Da cidade Seja do vôlei Seja do basquete Também é muito forte O basquete na Itália Isso é bacana Para o jogador Você sai na rua Todo mundo sabe Quem você é Agora também tem aquela Cobrança Você vai no supermercado O caixa do supermercado Sabe o que você fez Durante o jogo Então existe essa cobrança Existe esse apelo Muito grande Em cima do jogador Também como jogador De futebol Uma coisa muito bacana Mas a responsabilidade Também é grande Na posição de saque Urnauti Aí vem ele A recepção Pesarese 21-12 Bola pelo meio Grampiou Mais um ponto Para a equipe do Verona Subidinha tranquila Do Anzani Central de 2 metros e 3 Vem ele para o saque Sacou curtinho Sotiri levantou Esse ângulo é muito bom Para se ver o jogo O Arnaldo subiu ali no meio Ponto para a equipe do Latina Nessa câmera a gente consegue ver A movimentação de quadra Você vê o trabalho do levantador Da equipe do Latina Deixou praticamente sozinho O atacante No fundo do meio Bola indefensável Do jeito que vem a velocidade Dessa pancada Dificilmente você vai conseguir defender 22 a 13 O jogo já está paralisado Com Invasão É, teve invasão ali Ponto do Verona Veja novamente Antes da complementação de ataque Arbitragem já tinha paralisado o lance Vai posicionado ali o Pelé E tomando posição para sacar Parece o Frejá Aquele Guitarrista do Barão Vermelho Vocalista Sotiri Dois no bloqueio O Verona cresce no jogo O Verona cresce no jogo O Latina Aqui se cuide Sotiri Levantou Colocou a bola Aqui na ponta Para o Starovic Isso aí você está ouvindo É reclamação É reclamação Primeiro árbitro Que tem um microfone ali Não é técnico falando não Porque o técnico Fica aqui no banco O jogo não foi paralisado Pelo 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 Bleguine 22 a 15 Levantamento aqui na ponta Bola desviada Cai dentro Mais um ponto para a equipe do Latina Vigênsemo terceiro ponto O Verona estava crescendo Mas não conseguiu alcançar E agora alteração Saiu do levantador Sotiri Entrando o Semensato Para crescer a rede ali Com 2 metros e 8 Que tem o Semensato Saque no fundão Bola aqui na ponta Pega no bloqueio Olha o contra-ataque do Verona Tentou a jogada Vai para o fundo De costas maniar Abriu a jogada Para subir o do Raul Medink Mais um ponto Para o time do Latina Vigésimo quarto ponto Set point Continua sacando Starovic O serviço Starovic Uma bola levantada Pelo levantador Perfeito Aí Starovic 24 a 15 Pode ser a última Bola do set Duplo bloqueio Funcionou e foi Última bola Do segundo set 25 a 15 10 pontos A vantagem O Marcelo Negrão Vai explicar na volta Vai tentar fechar Esse jogo Em 3 sets a 0 Tentar vir com a Força máxima possível Para acabar o jogo E aí já estamos No início do terceiro set Em busca do primeiro ponto Que já vem Com uma certa dúvida Um pouco de polêmica Ali só para Apimentar um pouquinho O primeiro ponto É do Verona O que não falta Na torcida do Verona É a animação Viu Marcelo Tem uma tradição grande Aqui do Verona Eu Quando jogava na Itália Joguei muitas vezes Na passagem Equipe do Verona Da A2 Para A1 Onde eles montaram Um super time Esse ginásio novo Que é um ginásio Muito bonito Muito grande Muito bonito E também foi construído Justamente para isso Em função do Equipe de voleibol Então o pessoal Gosta muito De voleibol Em Verona Placar Placar de 1 a 1 Segundo ponto Do Verona Segundo ponto Para o time da casa Para o time do Verona Veja novamente Como vem a bola Aqui na ponta Ela passa Entre o bloqueador E a antena E o ponto Está marcado Por Gasparini Vai sacar Anzani Dá uma concentrada Básica ali Saca curto Bola nem passou Da rede Curto demais Demais Daí o saque forçado Lá no fundão 2 a 2 O saque foi tão forte Que a bola não conseguiu Voltar no passe Aqui para a ponta Que pancada É nesse nível Diferente do Do jogo Que a gente Assistiu ontem São times Padrão de nível Mais elevado Onde o jogador Tem um Potencial de ataque Mais forte Onde tem uma sequência De ataque Mais forte Por isso que a gente Viu no segundo set Uma sequência De saques Muito fortes Pelo lado Da equipe Do Latina Que vem mantendo Esse nível De saque Ao mesmo tempo Também a Verona Tem alguns sacadores Fortes Mas o saque Precisa encaixar Tomando posição Gasparini 3 a 3 Bola na ponta Que ataque Agora do Stanovic O negócio é dar um peteleco Ali no topete Do Stanovic Ele é o canhoto Canhoto é muito difícil De ser bloqueado Ele ataca um tempo Antecipado Quando ele vem Pela saída E geralmente O bloqueador Está mais acostumado Com o destro Então até você encontrar O tempo desse canhoto Demora um pouco 4 a 3 4 a 3 Dupla cara Essa bola Vai lá no fundo Acabou passando Ponto Para a equipe Do Latina Ponto Do Latina Na seleção francesa De futebol Aquela que ganhou Do Brasil Na Copa de 98 Não tinha o goleiro Bartes E toda vez Que ele conseguiu Uma defesa Os jogadores Iam lá Beijar a careca dele Aqui eles dão Tapinha no topete Do Starovic Você viu Não Pela bola Do Verona Olha só Foi para a diagonal Se deu bem Vai sacar De Roo Sacou De Roo 5 a 4 Levantou essa bola Passa da linha De 3 Entrou ali Para afundar Mais um ponto Para o time do Latina Como dizia o saudoso Marco Antônio Matos Afunda 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 Né Marcelo Afundou Né Essa aqui é Starovic 6 a 4 Bola na diagonal Acabou pegando ali Pegou mais ou menos O maniame Porque quando ele passou Ele fez um strike duplo No próprio time Quer ver como essa bola Chega para o Líbero Será que eles vão colocar O replay Olha só Ela chega para o Líbero Aí sai tudo torto Vem dois na mesma bola Marcelo O jogador nesse momento Todo mundo grita Vai 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 A bola é sua Tenta levantar essa bola E aí Todo mundo escutando Todo mundo ao mesmo tempo Se vira e tenta buscar Essa bola né Cacai Por isso que dá esses strikes Às vezes 6 a 5 Pega no bloqueio Maniá Sotili No meio da rede Ponto pro Latina Terceiro 7 No equilíbrio Só hein Sacou O Raul e Dink 7 a 5 O Latina Tá na frente Mais uma vez Ótima diagonal Agora do Adam White Tá aí o ponto Australiano De dois metros e dois Olha como vem Diagonal nela O Maniá Tentou pegar No desvio Mas a bola Tocou nele Saiu Saiu do Cuccione Starovic subiu Se dá bem de novo Starovic Dois metros e sete Sobe mais que todo mundo É um dos jogadores Mais altos Em quadra hein Tão alto quanto ele É o Ziegle Do time do Verona Também com dois metros e sete E tem o Van de Vord Do Latina Tem dois metros e oito Oito a seis Partiu lá de trás Ziegle Olha que bola No fundo Travesiga pegou Parte o levantamento Aqui na ponta Dois subiram no bloqueio A bola vai saindo 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 E saiu Valeu o esforço Você viu como foi ali O Pesarese Libera o Pesarese Do Verona Foi na bola também O Cuccione Para tentar colocar Na quadra Olha lá Cuccione O levantador Mergulhou no peixinho Pesarese Vinha junto Olha lá no fundo 9-6 Passa no vazio Ponto de graça Para a equipe do Verona O Marcelo Sabe uma coisa que está me chamando a atenção Que eu estou achando muito bacana Federação Italiana de Vôlei Coloca nas extremidades ali na quadra Pessoas especiais Eu não sei se esses garotos Eu não sei se esses garotos ficam ali Para passar o pano na bola Para evitar Que a bola fique molhada Enfim Eles têm alguma tarefa Eles não são os rodinhos Não são aqueles que Sim, sim Que limpam a quadra Eles ficam passando a bola Dá uma enxugada na bola E fica passando a bola Justamente na hora que o jogador Ele está indo em direção ao saque Ele recebe a bola Dessas crianças Eu achei bem bacana Se você olhar bem Nas pontas Você vai ver esses garotos especiais 10-7 A bola acabou passando Levantamento aqui Bloqueio vai saindo Bloqueio vai saindo Ponto para o time do Verona O bloqueador subiu com os dois braços abertos ali E a bola pegou numa das mãos 10-8 Sotili Pega no bloqueio Pegou no maniá também Mergulhou na bola O Howard Dick Poderia se machucar Ih, rapaz Acho que se machucou, hein Acho que deu uma cãibra No joelho Na parte de trás A perna Porque ali fica sempre o perigo Do contato com a mesa A mesa está aqui, ó Aqui onde está a câmera Ele poderia ter batido Inclusive no cameraman, né E voou para cima da mesa Olha só, Marcelo Acho que deu uma cãibra ali Na parte de trás da perna Sentiu, né Vamos ver se ele volta, né Então, mas ele sofreu Isso aí pelo deslizamento, né Mas não pelo choque dele Acho que de repente No movimento da ação Então de repente Dá aquela fisgada 10 a 9 Desvio no bloqueio A bola saiu Mais um ponto Para o time do Latina Terceiro set Está mais parecido com o primeiro, hein Marcelo É ponto a ponto Pau a pau Ponto a ponto Principalmente porque a equipe do Verona Precisa desse set Precisa tentar mudar A história do jogo Perdendo de 2 a 0 Agora não tem mais Nada a perder Tem que ir para cima 11 a 9 Despachou a bola Mas é contra-ataque do Latina Pega no bloqueio O Gasparini Estava sozinho Lá na ponta A bordo de 2 metros E 2 Para fechar ali A saída de rede Do time do Verona Veja novamente Essa bola Vem espirrada O toque em cima Do Gasparini Que abriu os braços E botou no chão Sozinho O Howard Dink Não esperava esse bloqueio Tomou até um susto Um bloqueio simples Gasparini ali Para fechar essa porta Para ele 11 e 10 Entra direto E reto O ponto do Verona No saque Décimo primeiro ponto Começa a crescer O jogo do Gasparini Jogador de 30 anos Bem rodado Experiente Sacou muito bem O jogo está empatado 11 a 11 Vamos ver quem vai fechar Na frente O tempo técnico Sacou o Gasparini Nossa Sacou muito mal Décimo segundo ponto É a do Latina E o jogo paralisado Com o tempo técnico Temporada 2015 Da Fórmula Índia No Band Esports E a etapa de Brasília Para fazer história Quando le recezioni Sono qua Cosa sta facendo Usa La pipe Sta usando Questa panna Dentro Il nostro posto 4 Inutile Che sta tanto Chiuso Stiamo un po' Più precisi Un pochino Più aperto Non saltiamo Sul primo tempo Stiamo in mezzo In modo tale Che riusciamo Di arrivare Destra e sinistra Abbiamo la possibilità Di andare a chiudere Poi Quando è che usa La parallela Sulla riga Alzata da vicino Allora ha usato La parallela Sulla riga Tutte le aperture Comunque È una palla interna Non ci puntiamo Stiamo lì Direnti Vai Vai E aí Marcelo Pelo que você ouviu O Gianni Ele sta pedindo Pro defensor Que sta na posizione 4 Ou seja Na ponta Non fechar tanto Na hora da defesa Quando ele non estiver Participando do bloqueio Abri un poco mais Porque os jogadores Da equipe do Latina Estão atacando Mais longa Essa bola Non tão cravando Tanto essa bola Próxima linha Atacando mais pro fundo Então ele sta pedindo Essa defesa Um pouquinho mais pra trás Desse jogador Que sta na rede Outra coisa É o bloqueio Ele quer que o bloqueio Feche uma posição E não fique tentando Caçar o jogador No ar Pra evitar Essa bola explorada 12-11 Subiu Na ponta O Gasparini Pra tentar A jogada mais Saiu Ta jogando demais O Gasparini Mas agora A bola foi longa Saiu o primeiro árbitro Abre os braços Não tem nem o que reclamar Bola fora Vem pra sacar Van der Voort Nesse momento o jogo está paralisado A gente aproveita pra anunciar Os atuais jogadores Esse saque está matando A equipe do Verona 14-11 Latina na frente Latina vai tentar Fechar o jogo Em 3-7 a 0 Bola na ponta Explode no bloqueio Tem contra-ataque Levantamento do Cotione Colocou essa bola Subiu Subiu pro ataque De Ru Botou no chão Ponto pro time Do Verona E tem reclamação Do camisa 2 Do levantador Sotilho Aliás Do Howard Perdão Howard Vai junto Ao primeiro árbitro E vai reclamar Tomando posição De Ru 14-12 Levantou essa bola Na pinta Na medida Não Foi não O levantamento Foi bom Mas a complementação Foi horrorosa Ponto pro Verona O que está acontecendo Com a equipe do Latina Marcelo Diagonal pra fora Erros individuais Erros individuais A gente vê ali Essa bola O árbitro disse Que a bola caiu no chão Por isso a reclamação Mas erros individuais Isso aí não Não pode acontecer demais Senão a equipe do Verona Vai chegando Vai chegando Vai conseguindo Um ponto aqui Um ponto ali Se a equipe do Latina Quiser ganhar 3 a 0 Uma bela vitória Tem que melhorar Essa parte individual Não ter aquela ansiedade De querer botar Essa bola no chão Jogar com mais calma Ó Eles estão revendo Aqui pelo videocheck Se tocou na rede Não ouve nada É aquele lance né Cacá A gente sabe que não tocou Eles sabem Mas dá aquela pedida Já que não tem mais tempo Pra pedir Pede justamente um Um videocheck Pra dar uma parada Uma esfriada 14 e 13 Agora triscou Agora a bola foi desviada Ponto do Latina 15º ponto 15 e 13 Olha como aparece O camisa 15 Starwitz E ao topo é tudo Starwitz Que vai sacar E de ponto de graça Pra equipe do Verona 15 e 14 15 e 14 Bola na ponta Pega no bloqueio Olha o contra-ataque Starwitz Nossa Mas que passe horrível Pegou no susto Maniá Devolveu na ponta Triscou no bloqueio Mergulhou pra pegar Olha o contra-ataque Vem de novo no ataque Do time do Verona Passa no vazio Grande Mergulha ali na bola Do Do Derru Ponto pro time da casa Ponto pro Verona O Maniá Correu pra pegar Mas vindo de uma placa De publicidade na frente Parou pelo meio do caminho Pra não se machucar Corredor foi do Do jogador Do time do Verona E o jogo Tá paralisado Não Tem reclamação Aí O Ziga vai tomando Posição pra sacar Latina vai cedendo Terreno Com isso O Verona cresce Na partida Marcelo Começa a crescer A torcida já começa A se inflamar um pouco mais Você vê aí Os jogadores começam A acreditar um pouco mais Não tem nada a perder Perdendo de 2 a 0 Vamos pro tudo ou nada Vamos pra cima Começar a se divertir De jogar voleibol E as coisas podem acontecer Passa a frente O Verona Décimo sexto ponto 16 a 15 A arbitragem Diz que não houve Nenhuma irregularidade Com essas e outras O Verona cresce No jogo Passa a frente Marcelo Mas é isso que tem que acontecer Você tem que vibrar um pouco mais Você tem que comemorar Você vê uma bola dessa Que é pra fora Acabou buscando o jogador Que tava do lado de fora Da quadra E você acaba Ganhando pontos Que às vezes você Nem acreditava Que podia acontecer Acho que voleibol é isso Voleibol é É alegria Voleibol é os jogadores Estarem mais Felizes dentro de quadra O time unido Sempre Tentando melhorar sempre Um dando força pro outro Quando o time Tá jogando assim Aí dificilmente A coisa dá errado Quando o time começa a errar E um vira a cara Pro outro Não quer saber Não quer ajudar Quer simplesmente fazer o seu E não contribuir Com um pouco mais Aí a coisa Realmente a tendência É o time perder E o grupo ficar Num clima muito ruim A equipe do Verona Tá começando a crescer A equipe do Verona Tá começando a acreditar Um pouco mais E por que não De repente ganhar esse set E tentar buscar No quarto set A virada E um tie break Virar uma partida Como essa Dentro de casa É o Latina Deu mole Verona cresceu No jogo Embalado pela torcida 16 a 15 Levantamento na ponta Pega no bloqueio Voltou de graça Sotili Colocou na ponta Starovic Sobe Pega o corredor Bota pra dentro Ponto pra equipe do Latina Vai tomando posição Pra sacar Howard Mudança aqui Do levantadora Pra ver se a rede Cresce um pouquinho Com a entrada Do Semenzato De dois metros e oito 16 a 16 Grande bola Explodiu no meio Da rede Décimo sétimo Ponto Pro time do Verona Vai tomando posição Pra sacar Howard Dink Sacou curtinho Levantamento aqui Na ponta Grande 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 bola Starovic Mais uma vez Fazendo a festa Starovic Vem pra diagonal Vem pro corredor Eu falei antes O jogador canhoto É muito difícil De ser bloqueado Tá aí o Rossi Agora vai tomar posição Taile Sacou no fundo Tá aí 17 a 17 Verona Tá mais igual No jogo Tá muito mais parecido Que o primeiro set O que foi fazer ali O Sotili O Marcelo Ele perdeu o equilíbrio Perdeu o tempo Da bola Ele tentou salvar Acho que ele tentou Dar um soquinho Ali na bola Olha Ele perdeu o equilíbrio Aí condição Deu uma munhecada Ali na bola Pronto De condução De posição Pra sacar Sotili Torcedores do Verona Ainda acreditam Empurram o time A tentativa Desesperada Da equipe Conseguir Virar pelo menos Esse set Na frente Ah que bolão Que bolão Pro Anzane Botou no chão O Anzane Sem pedir licença Marcelo Negão Bela combinação Pegando o bloqueio Simples Excelente levantada Boa combinação Levantador Jogador de meio Um momento importante Da partida E aí vem pro Saque Belay 19 e 18 Encontrando uma barreira Com três montando ali Mas a bola foi tocada E saiu Ponto pro time do Latina O que o Bleguini Tá mudando o time Olha eu vou dizer Um negócio pra você Tá até meio caótico O time do Latina Tanto que o O Bleguini Tá mudando Nesse terceiro set Marcelo É ele vem tentando Dar um De repente Uma jogada nova Um jogador Que não esteja Tão marcado assim Surpreendeu um pouco O adversário Pois é Quem surpreende o adversário É um jogador Que saca na rede Desse jeito E o jogo tá parado Pra que possa Falar o Bleguini De tanto que ele já mudou Deu um nó Na cabeça de todo mundo Deu um nó É só que o Gaspani é meio. Frescou na rede. 20 e 19. Verou na melhora. Essa bola voltou. Não. Pegou no Líbero. Pegou no Pesarese. E acabou saindo mais um ponto para a equipe do Latina. E aí vem ali para o saque. 20 a 20. Primeiro sete foi assim também, né? Nossa. Mas que lambança. A bola acabou voltando no meio da rede. Volta para o time do Verona. Na subida do Zígel. O Zígel se aproveitou da lambança ali do bloquinho triplo do time do Latina, Marcelo. A equipe do Verona vem usando essa jogada de meio como uma jogada principal. Tanto no contra-ataque como no ataque. Seu levantador vem encontrando ali uma facilidade maior. Ele está enchendo esses jogadores centrais de bola. Apenas devolveu. Coloca essa bola para o levantamento. Parte aqui da linha de três. Pega no bloqueio. Ponto para a equipe do Latina. Não passou. No meio da rede. Deu um toque a mais ali. É. Realmente não passou. E agora Starovic. Vai sacar. É um terceiro set completamente sem definição. Sem definição. Não dá para arriscar. 21-21. Mais um ponto para a equipe do Verona. Pronto. Entrou mais um aí que não tinha entrado ainda. O Skrimov. Búlgaro. O Blenginho. Não arrisco a dizer que já colocou todo mundo que tinha no banco aqui, Marcelo. Acho que só está faltando o Ferenciac. Que tem 18 anos. Ele está sendo poupado por ser o mais jovem do time aí com apenas 18 anos. O resto, todo mundo já entrou. 22-21. Sotili levantou para pegar no bloqueio. Ponto do Latina. 22-22. 22-22. É um equilíbrio impressionante. Impressionante. Foi para o mergulhão. Sacou lá no fundo. Parte o levantamento. Explode no bloqueio. Vai para fora. Ponto do Verona, Marcelo. Que bola. Que bola no momento certo. Grande ataque. Fundo de quadra. Você vê, pegou na cabeça do jogador. Mas quando acontece isso, a torcida se inflama. O time começa a acreditar. Um excelente momento para a equipe do Verona. 23-22. Quem é que vai fechar na frente o 7? Latina faz mais um ponto. Um grande tempo. Você vê o Sotili, Cacá, levantando apenas com uma mão. Só uma grande combinação com o jogador central. Difícil essa jogada de acontecer, viu? Pega no bloqueio. Ponto para o Verona. Chega aos 7 points para a alegria do torcedor no ginásio. É a tal da síndrome do terceiro set que você dizia, Marcelo. O Verona agora... O Verona nada a perder no AKK. Tem... Tudo agora só a... A ganhar. Perdendo de 2 a 0. Vai para o jogo com tudo. Arrisca um pouco de tudo. Quem sabe dá certo. Se perder 3 a 0... Não vai acontecer nada. O jogo já estava perdido mesmo. E agora está usando toda essa vantagem para tentar virar esse jogo. Mas não pode desperdiçar uma chance como essa. O jogo pega fogo nesse finalzinho. Sotili. 24-24. No corredor. Bola dentro. Bola boa. A arbitragem está marcando o desvio. Pegou no ombro do último jogador lá no fundo. Exatamente. No ombro do líder. A bola pegou no ombro do camuflado maniá. E os torcedores estão protestando com as reclamações que os jogadores do Latina estão fazendo para cima do primeiro árbitro que está muito tranquilo, Marcelo. Está muito tranquilo. Ele está muito seguro de si. Ele viu a jogada e ele chamou responsabilidade para ele. Não sei se vão pedir o videocheck agora. Mas o árbitro foi bem claro. Ele viu a jogada. Está dando ponto para a equipe do Verona. 25-24. Levantamento lá na ponta. Pega no bloqueio e saiu. 23º ponto do Latina. Agora o que está jogando o Starovic. Impressionante, Kaká. Bola para ele. Todas ele está virando. Completamente indefinido o terceiro set, hein? O Latina já venceu os dois primeiros. Bola na ponta. Pega no bloqueio. Quer no chão. Volte para o time do Verona. Mais um set point. 26-25. Mais um set point para o time do Verona. 26-25. Tomando posição para o saque. O meia dúzia Gasparini. Saco no fundo. Entrou direto. Meteu ali um peter. Um parafuso turbinado. Impossível de pegar. O Verona fecha o terceiro set. Faz 27-25. Começa sacando o time do Latina. Terceiro set foi muito equilibrado. O Verona fechou em 27-25. Os sets anteriores. 25-22. Latina no primeiro. 25-15. 10 pontos de vantagem para o segundo. Para o time do Latina. Como é que se explica essas oscilações todas, hein, Marcelo? Um time que consegue colocar 10 pontos sobre o outro. E depois no terceiro set, que era para matar o jogo, aí o jogo fica igual, equilibrado. E o time que estava ganhando por 2x0 perde. Você tem dois sentidos, Cacá. A primeira é o seguinte. O time que está ganhando 2x0 entra um pouco mais relaxado. Bolas e erros que antes não estavam acontecendo começam a acontecer. E você tem o time que está perdendo que também entra para o jogo um pouco mais relaxado. Já quebrou aquele gelo da partida, da pressão da partida. Dois times que estão ali na classificação praticamente iguais. E daí o time como o Verona não tem nada a perder. Vai para o tudo ou nada. E as coisas começam a dar certo. E o jogo começa a fluir um pouco melhor. E o jogo acaba sendo surpreendido. Ganhando um set. Onde seria um 3x0. Acaba mudando de repente a história de um jogo inteiro. Por outro lado, a equipe do Latina tem que acelerar de novo. Tem que acreditar de novo. Tem que continuar vibrando de novo. Porque é um timão. Você tem aí um grande jogador, o atacante. Starovic que está fazendo uma excelente partida. Que está puxando esse time. E não pode desistir agora. Só porque perdeu um set. Que de repente estaria ganhando de 3x0. E tem que ir para cima com tudo ou nada agora também. Placar de 2x1 nesse comecinho de 4x7. A bola pega no bloqueio. Ponto do Gasparini. É o duelo dos opostos. O Gasparini do time do Verona. E Starovic da equipe do Latina. Nessa briga, nesse duelo. Quem é que está levando a melhor, Marcelo? Na minha opinião, por enquanto, o Starovic está melhor. Gasparini começou a aparecer do meio para o final do terceiro set. Agora ele está começando bem também. Mas Starovic já está com um pouco mais de moral, na minha opinião. 3x1 no placar. Passou em branco. Levantamento ali do Cotione. Coloca-se a bola para o time do Latina fazer mais um pontinho. 1x1. Veja novamente como vem ali. A bola cai dentro. Cai no fundo. O ataque do Gasparini. E você vê que imediatamente pediu tempo o Blinguini para acertar o time. Está certo. Tem que parar. A equipe do Verona está crescendo. O Gasparini está pedindo bola. O oposto quando ganha uma confiança. É difícil de parar. Está muito certo. O Blinguini agora fez corretíssimo em parar o jogo. E aí vai tomando posição. De Roo. Sacou o garoto de Roo de 22 anos. E foi na base do PT, hein? Aquele famoso parafuso turbinado. Que é difícil de pegar, Marcelo Megrão. Sentou o braço. Está certo. É isso mesmo. Vai para o saque. Mesmo perdendo de 2x1. Mas sentindo que o time está crescendo. Tem que botar pressão no time adversário. Quando você fala de PT, você pode falar de parafuso turbinado. Ou você pode falar também de perda total, se você quiser. Nesse caso, o jogador vai para o perda total. Está arriscando tudo. Vai de novo o derrubo. Levantamento aqui do Sotili. Colocou na ponta. Essa bola voltou e saiu. Foi na chapada ali. Mais um ponto para a equipe do Latina. Sotili levanta. Bola na ponta. E o camisa 8, Iskrimov. Que entrou agora há pouco. Entrou no 7 anterior, né? Triscou na rede. 5x2 no placar. Verona melhor. Mergulhou para pegar. Apenas o balãozinho do Maniá. Essa bola volta lá atrás. Parte o levantamento. Cotione colocou a bola. Ponto do Verona. O Maniá não pegou, não. Ele com o seu uniforme estilo camuflado. Você viu ali dois na mesma bola. E na sequência essa bola cai no chão. Vai tomando posição. Ziegle. Sacou com a mão aberta. Partiu o levantamento. Coloca no chão. Pegou o corredor. Ponto. Entrou. Boa bola para o time do Latina. Entrou bem aí o camisa 8. Skrimov. Que até então a gente não tinha falado no nome dele. Porque ele só entrou no terceiro set, Marcelo. Entrou bem. Salta muito. Veio por cima do bloqueio. Quase que no meio da quadra. Você vê que já é um jogador que deu um outro ritmo para a equipe de Latina. Vibrando, puxando seus companheiros. É importante você ter, ó. Uns reservas bons de confiança, não é, Cacá? Para na hora que você precisa você acionar, inclusive para dar um descanso para o titular. Para analisar do lado de fora o que está acontecendo. Voltar para o jogo e melhorar. E tentar essa vitória. Vai, Manuel. Saca aí, Manuel. Saque do Cuccioni. Bola no meio da rede. Andrea Rossi. Mandou ver. Olha como vem a bola ali. O Rossi sobe para botar no chão. Estão mostrando um. Quando quem vai sacar é o outro. Estavam mostrando o Scremov. Mas quem sacou foi o Rossi. 7 a 4. Passou no vazio, hein? Latina pode diminuir a diferença nessa bola aí. Ih, que pancada no Howard Jink. Nossa, voltou por trás da antena. Quase que acertou o primeiro árbitro. Exagerou, né, Cacá? Não precisava tentar fazer um levantamento perfeito. Joga ali no meio da quadra. Passa-se de manchete essa bola e tenta vir num bloqueio. Ponto de graça para a equipe do Latina. Liga dos Campeões de Vôlei masculino. Próxima terça, duas da tarde. Belgorod contra Fenerbahçe. Quarta-feira também as duas. Olimpiakos contra Zenit e Kazan. Placar de 7 a 5. Bola na ponta. Corredor zaço. Acabou pegando o Starovic. Voltou lá no fundo. Ajeita a jogada. Tentou a diagonal. Bola fora. Não pegou em ninguém. O time do Latina comemora mais um ponto. Encosta no placar 7 a 6. Ou seja, toda aquela vantagem. Toda aquela vantagem que a equipe do Verona havia conseguido. Agora parece que vai para o espaço. Latina já encostou, Marcelo. Já encostou. Dando mole a equipe do Verona. Abriu 4 a 1. E os individuais. A equipe de Latina já encostando. Essa bola vai saindo. A equipe de Latina já encostou. A equipe de Latina já encostou. A equipe de Latina já encostou. Três cor na rede. Oito a seis no placar. Levantamento na pinta. Sobe muito bem Vandervoort. Levantamento na pinta. Levantamento na pinta. Levantamento na pinta. Uma grande bola, Cacá Bloqueio triplo Buscou uma bola lá na linha, na diagonal Excelente ataque 8x8 Grande bola Grande bola com Gasparini Vai sacar Anzani 9x8 Pega ali na rede, a bola volta na dividida Pegou na cabeça do Van der Voorde Depois tentou chutar a bola ali no fundo O jogador do time do Latina Olha só De novo ali Acertou no meio Depois ainda o Howard Dink Tentou chutar Vai sacar Anzani Bola aqui na ponta Bela, 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 diagonal Mais um ponto pro time do Latina Encostou de novo no placar De diferença cai pra um ponto, 10x9 E aí começam as alterações do Verona Aí já tá saindo o Gasparini Vai pro Saki Howard Dink Levantou no meio Flutou legal a jogada Mas no alto O time do Verona Consegue fazer mais um ponto Saque do Gasparini O Gasparini tem uma torcida uniformizada Que quando ele vai sacar Começa a tocar Gasparini Gasparini Esse é um problema grande Que a equipe de Verona Vem passando Justamente nesse saque flutuante A recepção não tá sendo muito boa Quando o time começa a engrenar Sofre um dos pontos de saque Que a trajetória da palla Se é oscurada E que Você não vê a palla partida Você tem duas condições E você vê a palla A palla Guarda Eu estou guardando Eu estou guardando Acrede Acrede-me Eu estou guardando O Gasparini 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 foi falar com o juiz Pelo que eu percebi aqui É que de repente Está vendo a tal da barreira Os jogadores Do lado de Latina Quando o seu sacador Está preparando para sacar Eles fazem uma barreira Não deixando essa bola A equipe do lado de lá Veja a recepção E o árbitro falou Que ele está atento a isso Ele está vendo isso Mais um ponto Para a equipe do Latina Para desespero do torcedor Do Verona Eu acho que a arbitragem Retificou alguma marcação Eu acho que essa bola Merece o video check Não sei se tocou No chão e na perna Ou se tocou no pé realmente Olha só Reclamação para cima Do segundo árbitro Dobbiamo ritornare Dobbiamo ritornare A pensare Alle cose Tecniche Siamo impazienti Battiamo E non ci ricordiamo Le situazioni Che abbiamo detto Le situazioni Sono quelle lì Non le ripeto Perché mi sentono Ok? Ma sono quelle lì Sulle espostate I suoi uomini Sono Zinghel E Deru Lasciamo la 5TY Le altre cose Le sapete La battuta Però Però Non aspettiamoci Che il muro risolva Cerchiamo con defesa Contra attacco Siamo exigenti Qualcosina Ognuno In defesa La battuta Con quelli obietivi Non aspettiamoci La defesa Funciona Seguro Apertamos A tecla zap Com o campeão Marcelo Ele está Ele está pedindo Lógico O bloqueio Tem que Tentar tocar na bola Mas ele não quer Só esperar do bloqueio Ele acha que Alguma coisa a mais Em relação a defesa Ele acha importante Ele não quis falar Muitos detalhes Porque ele disse Que as pessoas Estão ouvindo Então ele não pode Estar falando A gente viu Justamente no jogo passado Essa parte aí De estudo Todo mundo está sabendo O que está acontecendo Está sendo gravado Os jogos Todo mundo tem um tablet E fica depois passando O que aconteceu Está acontecendo Durante a partida Então o que está marcado Continuar o que está sendo marcado Não esquecer O que está sendo pedido Décimo segundo ponto Do time do Verona Tomado de posição De Roo Tocca bastante alto Sacola no fundo Doze a doze Essa bola vem na diagonal Acabou saindo Na tentativa desesperada Do Skrimov Fazer mais um pontinho Pronto para o Verona Vai sacar da Roo Sacola no fundão Em cima do Maniá Parte do levantamento Pega no bloqueio E saiu Nitidamente A bola saiu Olha lá Uma bola pega no bloque E vai para fora Sacando o Starovic Que pancada 13 e 13 Jogou lá para o fundo Maniá Pode construir Boa jogada o Latina E construiu Porque a bola pegou No Pesares E subiu Saiu Vai para fora Explodindo no Libro Essa bola do Starovic Que está fazendo Um excelente jogo Sacou o Cacau Sacou o Starovic No pancadão Bola cai aqui na ponta Pega no triplo bloqueio Cai dentro Acho que adianta Você fazer um triplo bloqueio Se a bola Passa Fura Vaza Vem para o Sac Zio Toda a comemoração Aí do jogador Do Latina O Skrimov Vem ele para o sac Só no pancadão 15 e 14 Só atire É Que bolão Que bolão Para o Starovic Está aí o tempo Para que os técnicos Possam conversar Com seus jogadores Viu o jogo Marcelo A Caquipe de Verona Precisa melhorar Essa recepção O único problema Vem sendo essa recepção O jogo não está fluindo O passe não está chegando Na mão do levantador Quando o passe sai Na mão do levantador Ou pelo menos Na linha dos 3 metros Ele tem a possibilidade De ou forçar essa bola Com os centrais Que são muito bons Estão fazendo um jogo Muito bom também Ou a possibilidade De jogar com as pontas Ou seja Ele tem mais chance De distribuir melhor Agora Se esse passe não sair Vai ficar nesse jogo marcado Equipe do Latina Jogando muito bem Aproveitando todas essas oportunidades Vindo Como o técnico O Blengini pediu Não só Esperar o bloqueio Que faça o ponto Mas vir sim Num contra-ataque E realmente está acontecendo Todas as bolas De contra-ataque Você tem o Starovic Que está fazendo Um excelente jogo E o jogo também Virando todas essas bolas 16-14 Ponto Para o time do Verona Vai tomando posição Para sacar Cochione 16-15 Sotili Starovic Foi para o corredor Do jeito que veio Gasparini Jogou muito fora Latina na frente 17-15 Bola fora É Não precisa nem pedir o video-check Bom saque Essa bola vai voltar no meio Pega do bloqueio Levantadinha do White O que que fez O Adam White Esse cara é meio estrambelhado Esse outro aliano Ele tentou explorar A bola não foi muito boa Não foi da altura Que ele precisava Ele tentou passar a bola De qualquer jeito Tem o cara no poste ali Tem cara de canguru Esse camisa 9 Do time do Verona Saiu Fiu a cara no poste Estrambelhado Ele já Só fez bobagem Você lembra aquele Levantamento Do primeiro set Se eu não me engano Exagerou Levantou a bola Para o Lala de lá É Usou 12 dedos Para levantar aquela bola 18-15 Rapaz E agora Danos Esse é o problema Da equipe do Verona Vem bem Vem bem De repente 2, 3 pontos de saque Acaba com a equipe Vai pedir tempo O André Adiane Você está vendo imagens recuperadas Enquanto o jogo está paralisado Os técnicos estão falando ali Na verdade Que impediu o tempo Foi o André Adiane Para tentar consertar O time do Verona Vem para o saque Andréa Rossi Sacou longe Sacou fora Ponto Ponto para o Verona Hoje 8h30 da noite Tem NCA Chicago State Contra Crichton Ao vivo No Bande Esportes Ivan Zimmerman Danilo Castro Os dois já estão batendo Uma bolinha Fazendo aquecimento Aqui atrás Daqui a pouquinho É uma transmissão Dia 9-16 Mirou lá no fundo Olha lá como ele vem Você vê só né Marcelo Vamos para o video check Tentou acertar a mão do bloqueio Mas eu acho que não Mirou no gato Mirou no gato Acertou no pato Pronto Está aí Ponto para o Verona Também não houve o toque na rede Vem para o saque Sander 19 e 17 Aí sim Funciona o bloqueio duplo No meio da rede Bloqueio gigante Armaram um muro ali E esse muro se deu muito bem Marcelo Funcionou o bloqueio Pela primeira vez Nesse set Um ponto de bloqueio O Sander Sacando Uma bomba Sempre Facilita muito Esse trabalho do bloqueio Bom Aí quem resolveu P de tempo Foi o Blengini Um programa inteiramente dedicado A quem é apaixonado por tênis Esse band esporte Sou da quarta Oito da noite Vamos vendo alguns bons momentos Imagens recuperadas Vem para o serviço O jogador do Verona Tomando posição Camisa 15 Sander Saque lá no fundão Levantamento vem aqui na ponta Tentativa de jogada Olha o contra-ataque do Latina Bola na ponta Grande defesa do Sander Bola aqui na ponta Passou pelo vazio Mergulhou Starovic para pegar Girou na ponta Dois a três Aparecendo no bloqueio E o Raul Wendick Mirou e acertou Mirou e acertou Raul Wendick Foi para cima do bloqueio Encarou três Ali no muro Olha Mas olha como ele faz O movimento Atacando para fora Justamente Para que a bola Bata no muro Ou seja E vá para fora Numa parede E vá para fora Muito bem Sacou Sotile 20 a 18 Levantou No meio da rede Bota no chão Não caiu não Não caiu não Raul Wendick Depois de uma defesa Fantástica Raul Wendick Vai crescendo No jogo Vai aparecendo Esse jogador Holandês de 29 anos Marcelo Negrão Veja de novo O que ele fez Você vê outra vez Parte para cima Do bloquinho triplo Você vê que acabou E ele atacou para cima Isso é o que ele tem que fazer O bloqueio ia fechar Ele viu que o bloqueio fechou E bateu com tudo para cima Mais um saque bem colocado 21 a 18 Ó a defesa do Sotile Maniá Pega no bloqueio Vai para fora Ponto para o Latina 22 a 18 Quatro pontos a vantagem agora Marcelo Quatro pontos Agora já dá para respirar Um pouco mais Mas a equipe do Latina Vem jogando muito bem Em momento nenhum Relaxou Mesmo perdendo O terceiro set O jogo ali foi jogado Alguns momentos A equipe do Verona Se mostrando Que tem uma reação Mostrando que vai conseguir Virar essa partida Mas cometendo muitos erros Principalmente na parte De recepção Verona faz o décimo Nono ponto 22 a 19 Você acompanha No Band Esportes A Superliga Italiana De vôlei E aí vem para saquear O camisa 13 Belei Vamos lá Belei Seu time depende Muito desse saque Dependia Porque agora Acho que foi para o Chamar do brejo Agora se encontra Numa situação difícil Verona Tentar virar Essa bola Agora receber Bem Virar essa bola E tentar forçar De novo no saque Agora fica realmente Muito difícil Vem para a bola Cochione 23 a 19 Olha o contra-ataque Do Verona Pode buscar o match point Fregou de graça Devolveu Bola na ponta Pega no bloqueio Vai Que grande bola Do Maniá Ponto 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 O Latina Consegue o match point Depois que o Maniá Foi craque Com os pés Marcelo Negrão Mas eu vou te falar O Líbero Mandou muito bem Agora Starovic Mandando essa bola Na linha dos 3 metros Fechada Bola praticamente Fora da rede O que é isso hein Cacá E quer saber A torcida do Verona Aplaudiu A jogada do Maniá Foi uma jogada Muito bonita Instante final Vai terminar 24 a 19 Match point Devolveu de graça Vai ser a última bola Sotini Levantou Na ponta Starovic Olha o contra-ataque Partiu o levantamento Pesaresi Colocou na ponta Pega no triplo bloqueio O muro tava montado Voltou pro Cotione Levantou Vai lá no fundo Tem que pegar essa bola Consegue colocar Raul Edink No meio da rede Vem pra explosão Deu rali Apenas aparou Pesaresi Colocou Pegou no bloqueio E a bola saiu Desviada Ponto Pro Verona Tá vivo o Verona ainda Marcelo Tá vivo ainda Tem que arriscar tudo agora Vai pro saque Tem que sair aquele saque É o PT Como você fala Tem que sair aquele saque PT Pra que entre ali Um ponto direto Pra pelo menos Tentar dificultar Essa recepção E buscar um Ponto de contra-ataque Vai tomar de posição Gasparini Tá lá o André Tiani Sacou no fundo Olha a defesa Do Raul Edink Não Pegou nele Ponto Ponto pro Verona Que saque Olha lá Me ouviu hein Cacá Te ouviu Foi pro parafuso turbinado Parafuso turbinado É quando parte Quando ele acerta É perda total Olha lá É isso mesmo Não tem mais o que fazer O 24 Tem que sacar desse jeito É mas ainda tem direito Ao match point A equipe do Latina Tem que caprichar No saque Gasparini Seu time depende de você Vamos lá Sacou rasantes Lá no fundo 24 21 E agora Vai ser a última bola Ainda não Cotione Pega no duplo bloqueio Vai pra fora Mais um ponto Do Verona Blengini Vai ter que pedir tempo Marcelo Blengini vai pedir Vai ter que pedir tempo Eu acho uma boa também O time deu uma desconcentrada Geral hein Esse é o Blengini Pensei que ele fosse Pedir tempo agora Nesse lance aí Vai tomar posição Pra sacar Gasparini Vem pra bola No viagem Red Está finalizado o jogo Vitória do Latina 25-22 No 4-7 3-7 A 1 O Latina Na casa do Verona Faz a festa Marcelo Negrão O Latina Tá de parabéns Em momento nenhum Da partida Hoje Deu mole Ele é lógico Que é uma ou outra Bola que propiciou Com que a equipe do Verona Ganhasse Aquele terceiro set Mas mesmo porque a equipe do Verona Não tinha nada a perder Veio pra cima com tudo Sacando Forçando o saque Coisa que já deveria ter feito No começo da partida Mas tá de parabéns o Latina É uma das equipes Que eu tô gostando de ver Tá crescendo agora Na classificação Uma das equipes que Vai surpreender ao longo do campeonato Viu Cacá E a equipe do Verona Na minha opinião Precisa melhorar Um pouco mais Nessa recepção Porque tem grandes atacantes Também